Hello, guys! Eu sou a Ellie, teacher Ellie, e hoje eu vou explicar a diferença entre inside e within. Inside e within. Essa foi uma pergunta que me fizeram e eu achei super interessante. Essas palavras significam dentro. Só que qual é a diferença? Uma diferença bem simples. Inside é dentro de algum lugar, alguma coisa mais física. E within, a gente está falando dentro de um período de tempo ou uma distância. Então, vamos ver alguns exemplos primeiro com inside. Então, se eu quiser dizer que está começando a chover ou está começando a ficar escuro, a escurecer, e quero chamar a pessoa para entrar e ir para dentro, dentro de casa, por exemplo, eu vou dizer It's starting to rain. It's starting to rain. Or, it's getting dark. It's getting dark. Let's go inside. Let's go inside. Or, let's get inside. Let's get inside. Se eu, por exemplo, vejo uma caixa longe de mim e eu quero saber, nossa, o que tem naquela caixa? What's inside that box? E, claro, eu posso falar in também, mas eu posso dizer inside, nesse sentido de dentro, né? Então, nossa, o que tem dentro daquela caixa? What's inside that box? Aí eu posso dizer There's a cat inside that box. There's a cat inside that box. E hoje eu farei uma coisa para o meu marido, para o meu filho, inclusive nós estamos no marco. Eu farei o seguinte We should spend more time outside and less time inside. Again, we should spend more time outside and less time inside. E outra maneira de você usar o inside é inside out. Inside out. Significa do avesso. Então, eu posso dizer para você Your t-shirt is inside out. Your t-shirt is inside out. E aí você pode usar essa mesma frase, só que trocando os itens de roupa. Então, você pode usar por shirt. Pode trocar por shirt, né? Então, your shirt is inside out. É sweater. Your sweater is inside out. Jacket. Your jacket is inside out. Tem uma expressão que eu acho bem legal, que é Know something inside out. Know something inside out. Que significa a mesma coisa que Know something like the back of my hand. Que a gente fala saber alguma coisa com a palma da minha mão, né? Só que eles falam back. Então, é Know something inside out. Or Know something like the back of my hand. Significa que você conhece alguém ou alguma coisa, tipo, de trás pra frente. Que é como a gente fala, né? Você conhece alguma coisa muito bem. Então, eu posso dizer assim, ó I know this area inside out. Or I know this area like the back of my hand. Então, agora vamos à palavra within. Within. E esse TH, ele é vozeado, tá? Então, fica within. Within. Vibra tudo aqui. Within. Uma frase de exemplo é You have to finish the project within a month. Again. You have to finish the project within a month. O que que eu tô dizendo? Que você tem que terminar o projeto dentro de um mês. Ou seja, antes de terminar esse um mês. E aí você pode dizer Oh, come on, Allie. It's impossible to finish this project within a month. It's impossible to finish this project within a month. Outro exemplo é The bus will arrive here within fifteen minutes. Vamos lá, falem comigo. The bus will arrive here within fifteen minutes. One more time. The bus will arrive here within fifteen minutes. E aí você pode trocar as informações. Por exemplo, você pode usar train ao invés de bus. Então, ficaria The train will arrive here within fifteen minutes. Você pode trocar os minutos. Pode botar twenty minutes. Thirty minutes. E assim por diante. E o último exemplo é My apartment is within walking distance of the park. My apartment is within walking distance of the park. O que significa que dá pra ir andando pro parque. Por exemplo, do meu apartamento pro parque. Porque fica próximo. Então, dá pra ir a pé. Dá pra ir caminhando. My apartment is within walking distance of the park. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar tudo que eu disse e um pouquinho mais aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, se você achou útil, deixe a sua curtida. E compartilhe também com seus amigos e seus familiares. Bye, guys. See you next class. See you next class.